Olá, queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 119. Este Salmos, é bem longo, com 176 linhas, então meus irmãos, vocês ouvindo este Salmos, terás bastante tempo para se expressar a Deus nosso Senhor, e assim, que todos possam encontrar todas as glórias que tanto necessitam, amém. E o que o Salmos 119 representa? Vejamos. Entendendo o Salmo 119 O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Em quase todos os versos, a Palavra de Deus é mencionada. O Salmo 119 afirma que a Palavra de Deus reflete o caráter do próprio Deus. E sendo assim, seguimos para leituras das orações dos Salmos 119. Salmos 119 1, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. 2, bem-aventurados os que guardam os seus testemunos, e que o buscam com todo o coração. 3, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. 4, tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. 5, quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. 6, então não ficaria confundido, atentando-o para todos os teus mandamentos. 7, louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. 8, observarei os teus estatutos, ou não me desampares totalmente. 9, com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. 10, com todo o meu coração te busquei, ou não me deixes desviar dos teus mandamentos. 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 12, bendito és tu, ó Senhor, e ensina-me os teus estatutos. 13, com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. 14, folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. 15, meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. 16, recriar-me-ei nos teus estatutos, ou não me esquecerei da tua palavra. 17, faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. 18, abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. 19, sou peregrino na terra, ou não escondas de mim os teus mandamentos. 20, a minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. 21, tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. 22, tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. 23, príncipes também se assentaram, e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. 24, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. 25, a minha alma está pegada ao pó, ou vivifica-me segundo a tua palavra. 26, eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste, e ensina-me os teus estatutos. 27, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. 28, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. 29, desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei. 30, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. 31, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. 32, correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. 34, dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. 35, faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. 36, inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. 37, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. 38, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. 39, desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. 40, eis que tenho desejado os teus preceitos, e vivifica-me na tua justiça. 41, venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. 42, assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. 43, e não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. 44, assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. 45, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. 46, também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. 47, e recriar-me em teus mandamentos, que tenho amado. 48, também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. 49, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. 50, isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. 51, os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. 52, lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. 53, grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. 54, os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. 55, lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. 56, isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. 57, o Senhor é a minha porção, e eu disse que observaria as tuas palavras. 58, joguei deveras o teu favor com todo o meu coração, tem piedade de mim, segundo a tua palavra. 59, considerei os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. 60, apreicei-me, e não me detive, a observar os teus mandamentos. 61, bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. 62, à meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. 64, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. 65, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. 66, ensina-me bom juízo e ciência, pois cre nos teus mandamentos. 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. 68, tu és bom e fazes bem, e ensina-me os teus estatutos. 69, os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. 70, engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me recrio na tua lei. 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. 72, melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. 73, as tuas mãos me fizeram e me formaram, ou dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. 74, os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. 75, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. 76, sirva pois a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. 77, venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. 78, confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, ou mais eu meditarei nos teus preceitos. 79, voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. 80, seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. 81, desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. 82, os meus olhos desfalecem pela tua palavra, entre mentes dizia, e quando me consolarás tu? 83, pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. 84, quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? 85, os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. 86, todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, um ajuda-me. 87, quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. 88, vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. 90, a tua fidelidade dura de geração em geração, tu firmaste a terra, e ela permanece firme. 91, eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. 92, se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. 94, sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. 95, os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. 96, tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. 97, ó, quanto amo a tua lei. 98, é a minha meditação em todo o dia. 98, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. 100, entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. 101, desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. 102, não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. 103, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. 104, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. 106, jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. 108, aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, me ensina nos teus juízos. 109, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. 110, os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. 111, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. 112, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim. 113, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo, e espero na tua palavra. 115, apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. 117, sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. 118, tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. 119, tu tiraste da terra todos os ímpios, como escória, por isso amo os teus testemunhos. 120, o meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. 121, fiz juízo e justiça, ou não me entregues aos meus opressores. 122, fica por fiador do teu servo para o bem, ou não deixes que os soberbos me oprimam. 123, os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. 124, usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. 125, sou teu servo, ou dá-me inteligência, para entender os teus testemunhos. 126, já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. 127, por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. 128, por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda. 129, maravilhosos são os teus testemunhos, portanto, a minha alma os guarda. 130, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. 131, abri a minha boca, e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. 132, olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. 133, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. 134, livra-me da opressão do homem, mas sim guardarei os teus preceitos. 135, faz-e resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. 136, rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. 137, justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. 138, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. 139, o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. 140, a tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. 141, pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. 143, aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. 144, a justiça dos teus testemunhos é eterna, ou dá-me inteligência, e viverei. 145, clamei de todo o meu coração, e escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. 146, a ti te invoquei, o salva-me, e guardarei os teus testemunhos. 147, antecipei o cair da noite, e clamei, e esperei na tua palavra. 148, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. 149, ouve a minha voz, segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. 150, aproximam-se os que se dão a maus tratos, ou afastam-se da tua lei. 151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. 152, acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. 153, olha para a minha aflição, e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. 154, pleiteia a minha causa, e livra-me, vivifica-me, segundo a tua palavra. 155, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. 156, muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me, segundo os teus juízos. 157, muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. 158, vi os transgressores, e me afligi, porque não observam a tua palavra. 159, considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. 161, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. 162, fogo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. 163, abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. 164, sete vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. 166, Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. 167, a minha alma tem observado os teus testemunhos, o amo-os excessivamente. 168, tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. 169, chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, ou dá-me entendimento conforme a tua palavra. 170, chegue a minha súplica perante a tua face, e livra-me segundo a tua palavra. 171, os meus lábios proferiram louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. 172, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. 173, venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. 174, tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, ou a tua lei é todo o meu prazer. 175, viva a minha alma, e louvar-te-á, ou ajudem-me os teus juízos. 176, desgarrei-me como ovelha perdida, ou busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 119. Pessoal, continuem se inscrevendo no canal no Youtube, conto com a ajuda de todos vocês para bater a meta de mil inscritos, é muito importante para continuamos, e seguir ajudando a quem precisa. Amém. Fico por aqui, abraços a todos vocês, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.